Música Tai drumul Tai drumul Tai drumul Tai drumul Tu le ela segurança Lata Lata A CIDADE NO BRASIL 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 AMY CIDADE NO BRASIL APUL TANZE E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. 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 Vai, vai, vai Achei, bach! Achei, bach! Achei, bach! Achei, bach! Achei, bach! Achei, bach! Cê é treacu, tu astea? Pô, treacu, blug? Pê na! Trage! Achei, bach! Pô, acolo, banhe! Iar! Pê na! Achei, bach! Achei, bach! Achei, bach! Amor, bach! Achei, bach! Cô, bach! Cô, bach! Acolo achei, cô, bach! Cô, bach! Não tem mais calmo, não tem mais calmo Não tem mais calmo, não tem mais calmo Não tem mais calmo A gente está aqui! A gente está aqui! A gente está aqui! A gente está aqui! Olha, Robert! Vai, Iuli, mais rápido! A gente está aqui! Vamos lá no chico para o jogo, para o que vamos! Vamos! Vamos lá fora! Vamos lá fora! Vamos lá fora! Vamos! 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 Vamos lá fora! Vamos lá fora! Vamos lá fora! Vamos lá fora! Como tira와 você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vão deslizá-se, o que é? Na, Pai, André. Sim, André, André! Ei, não é ele! Ei! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? AOS! HAI. SIGROR, SIGROR, SIGROR. OUTE CU EAR, OUTE? FACE TOTA, ASIA! FACE TOTA. ACHERA! ACHERA! ACHERCIA 업ROAPA FEI ONI, FEI ONI, FEI ONI, FEI ONI! FAI FACE AMINITI! FAI FACE AMINITI! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que eu me aconjou? Table? Home. Home. Mas,rób Bahro. Espergê-l. Aientorgo. Demiamos a uma, Вы. Perd实os, O que é o que é o que é o que é o que é? Eu tenho aula! � ende! thought come and 전� definitely riktig nobre Your when that sound we took on Your when i came back eu estamos... da não ai tiro Andale! Andale! Foi mais rápido! Vámon mais rápido! Uita centro, Sergiu! Bravo! Singul esti! Uite a plecai naie! Ia was. A plecai naie! Parourapha! Vai rápido, Sergiu! Dos! Vintra naie, centru! Ia vezi, că a venit naie, centru! Singul esti! Vino de akema! Vinô cu mine, vinô cu mine! Vino! Vino, vinô! Ia vezi! Las-te-l voais! Achime! Akema! MatNo! O que é isso, não vou ficar com gente. Da-lhe napoio, dá-lhe napoio. Agora, agora. Algo, no lugar. Da-lhe na luz dele. Há de que eu... Livre a lá, mirar a mim. E aí, daqui a lá, mirar. Diga-lhe, daqui a lá. Fui, no te iso, é nisso. Gute-lhe drago, man. Gute-lhe? E aí. Me dá-l que não há naturally, cara. O bai, a ce drago, você te entra a isso? Luga de cocen? Oi! Eu vou fazer um pouco! Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco, não vou fazer um pouco. Não vou fazer um pouco. Não pode sair para o cara? Vai treçar. Vai treçar. Está aí? Sim. Está aí? Está aí? É aí! Ah, é aí, é aí. Eu soube, eu soube. Você está aí? Que não vai! Você está aí? Está aí. O que é isso? Diz! Estou a running! Estou a inca, onde é? Calv, calv, calv! Ei! Vai aducar a forma! Que mais! Ia-o, cu-tine, ia-o, cu-tine! Ia-o, cu-tine! Ia-o, com-te! Passa, passa! Ba, daca nu mese al doilea, Não vai ser! Não vai ser! Fica! 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 É simile mijais! É simile mijais! Vai sergio! Vai sergio! Fica! Fica! Põ esti de puna! Aici era asta de fata meu daca nu o lua! é um um cheio de um é um cheio de um é um que eu não me diz que ele está em spate no meu o falso se dê um para lámpar nós tine-os mais muito a Laureus levio, lás-o para mim vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 A gente, a gente, a gente! Mas não é isso de 40 anos... 40 anos... A gente vai no truque! Estão a gente a gente... A gente vai no truque! E aí! Não vai na porta, não vai! Estou na doença! Abobre! Em ferg BACK! 98% A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3 Brava Sexta, aça à aça Bravo tu não tens do acaso, voaca, droga Nós estamos nois Excelente Vê, ve-te nos puxar Singure's, singure's De donde a Se dá paulista Ei, olha, grava-l 2 e 3, 2 e 3 Astepta-l, asteepta-l Asteapta-l, asteapta-l Vai, Vali A CIDADE NO BRASIL 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 Um, 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 um. Um, 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 Não se acordei a sua casa, uma galera... E aí, o que é? É isso aí, o que é? É isso aí? É assim, não mais bonita, mas não tem nada para nada. Vai, vai, calma. Pai, calma. Pai, calma. Pai, pai, calma. Pai, não tem um lugar. Pai, pai, tu não, é um lugar. Pai, pai, pai. Pai, paule, pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. vamos! A gente vai se desesperar, a gente vai ajuns. Olha Paole, 7-ele. Apenas! Vai, vai, vai! 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 Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Prima! Bravo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL